O que é a Copa do Mundo de Tiro com Arco? O que é a Copa do Mundo de Tiro com Arco? O que é a Copa do Mundo de Tiro com Arco? O que é a Copa do Mundo de Tiro com Arco? O que é a Copa do Mundo de Tiro com Arco? O que é a Copa do Mundo de Tiro com Arco?